Mai, tu tem certeza? Sim! Sim, eu tenho muita certeza, Mai. Vamos por uma nova avenida. E se a gente quiser poder jogar outra vez? Mai, a gente promete saber para a gente ir para casa. Não precisa se preocupar, né? Tudo bem. Aqui. Aqui. Não tem mais. A gente não fez igual. Porque a gente chegaremos no final do meu quadro e meio. Olha lá. A gente não fez igual. Aqui. Nossa. Uau! Espera eu não vendei mais. Uau! Que coisa linda! Tudo aqui é bonito! É, mas a gente vai ver a Argentina aqui. Você acha? É, eu acho sim. Sim, tem aves gigantescas. E até o final de Páscoa. Espera. Isso é Páscoa, né? Mas eu estou vendo que são ovos reais. Ovo de pintinho. O quê? Isso é vindo de Páscoa. Vai ficar tudo bem. Lembra do que a Páscoa estava assistindo? Sim, mas todos os chocolates derreteram. Eu não acredito. Que todos os chocolates de Páscoa foram todos derretidos. Porque a gente não colocou na geladeira. A gente deveria ter colocado na geladeira. Para derreter tudo. Páscoa. Isso. É. 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 Uma range. Tem um caisinho muito longe. Veio de palácio. Isso é com certeza um palácio de uma rainha. Espera aí. Isso não parece uma rainha não. Não. Uau. Essa casa de jim. Jindon tá aqui. Não. Isso deve ser. Com certeza. Mais uma daquelas. Páscoas de chocolate. Isso não é verdade. Eu sincero. Isso não é verdade. Vai uma moto. Passando a água. Sim. Vamos achar o caminho para o Vinicius. Olha o que é o Vinicius. O Vinicius é um restaurante, Mari. Aqui é um burro restaurante. Cheio de comida brasileira. Comida brasileira. Aqui do Brasil. Sim. É claro. Aqui é muito. Mas ainda tô com medo de ficar perdido. Ah, mas vai pensar nisso. Vai saber qual. Vai saber na palma da mão que eu não fui pra casa. Também não falar de dedos. Mas vamos voltar. Sim. Eu tô falando. Tô falando. Mas enfim. Vamos continuar o nosso caminho até o Vinicius. É um ano que fizemos todos os tempos do dia, né? Sim. Fizemos tudo. Vamos pro shopping. Jantamos. Não tem mais nada pra fazer. É. Vamos pra casa. Dentro da praça. Aqui. Ali está o hotel. Induzão. Não. Pra esquerda. Isso aqui é start. Acho isso que é o começo do caminho. Ah, verdade. Só é o começo do caminho, né? Uau. Vai ter um performance ali? Bem. Pelo que eu sei, toda noite tem performance aqui. Pelo que eu percebi. Ah. Eu. Eu. Oficialmente. Não entendi isso. Até pesa pra beber isso. Até que ia andar de vendedores aqui, mas eu não posso. O quê? Vamos pra cá. Vamos falando. Porque aqui é o caminho correto pra gente vir pra casa, né? Seguindo isso aqui, Sonic. Pensou pra formar que aviões pequenos e grandões, como os aviões clássicos que a gente vai, estão no prédio alto. Ah, entendi. Eu vi que você tá pescando, meu Deus. O nosso hotel? Sim, né? Ah, mas eu vou pescar. Tem as antigas aviões quebradas. Por causa que estamos no inverno, né? Sim, estamos no inverno aqui. Mas semana que vem a gente vai estar saindo, né? Ah, eu me senti levado daqui. Mas tudo bem, Maia. Pelo menos em junho vamos voando pro Brasil. Ah! Finalmente. E o meu país? A gente tem medo com o Melos e o Bowser. o Bowser pra atacar. Eu não gosto do Bowser. O Bowser é muito elevado. E o Bowser apagou. É, somos no Brasil, hein, Ju? É, mas será em breve, né? É, pelo menos pelo menos vai ser em breve. É. Tem aqui mini folhinhas. Uau! Isso parece com o Melos. Não é não, Maia. São mini folhas. Ah, entendi. Ah, entendi. Puxa, o que é isso aqui? No entry. Ah, aqui essa entrada? Puxa, a vida não pode entrar aqui. Puxa vida, eu não sabia disso. Tem aqui coisas me vendo. Agora vamos achar caminho pra casa, né, Maia? Sim. Tem um dia que tem aí. São as pessoas esperando por nós. Como o Luigi, Pete, Toad, esperando por nós. A gente tem que fazer todo dia. Conversar sobre o canal. É, é sim. É sim, Maia. Maia, vai cuidar com a moto, hein? Tá bom. Cuidado. Ah, que estou aí. Vamos procurar o caminho. É pra lá? Não! Ah, é aqui. É aqui. Vamos continuar procurando ainda mais. Caminho de volta pra casa. Mais a luminária. Acho que é especial aqui pra vídeo. Maia, hoje estamos quase em casa. É, só falta a gente... A gente... Iberia o portal. É. Será que tem um carro aqui, não sei se você vai ligado. Não tem nenhum. É impossível o carro andar aqui à noite. Já estava quase na hora de dormir. Ah, é verdade. É. Estamos quase lá. Será que isso pode funcionar? Ela só funciona, você só tem gente. Pera, então... Ela vai mexer, xixi, xixi quando estiver nela. Sim, ela vai mexer. Ela tá apanhada porque não tem ninguém. Tá bom. Estamos quase lá. Um mercadinho que a gente sempre gosta de vir. Tá fechado. Aí está o... Vamos mostrar pra mostrar. Os tefos aqui, né? A porta vai se mexer. A porta vai se mexer. Maior. Maior, a porta vai se mexer. E tchau.